Estamos de volta com o Vale Urgente. O bebê Lucas. Lucas Felipe dos Santos Negrini. Nós trouxemos esse caso aqui, né? Vem pra dois aqui. Aí está ele. Aí está o Lucas dos Santos... Lucas Felipe dos Santos Negrini. Bebezinho lindo, olha só. Primeiro filho do casal. Essa família veio aqui na semana passada, terça-feira. Pra falar com a gente aqui, me procurou. Falou, Tony, ajuda a gente, que nós não sabemos o que fazer. E como as coisas quando estão programadas, não é verdade? Não adianta. Eles... O bebezinho estava no Antoninho da Rocha Marmo. Internado no hospital Antoninho da Rocha Marmo. Porque ele nasceu lá na maternidade. E aí o que aconteceu? Ele nasceu com um problema. O coraçãozinho dele com um lado maior que o outro. E aí ele precisava passar por um procedimento cirúrgico pra continuar vivendo. O fato de ele ter nascido já foi uma vitória muito grande do pequeno Lucas. E nós trabalhando aqui, todo mundo empenhado, uma força tarefa pra marcar essa cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Então, perdão, conseguimos outras participações, né? O vereador juvenil ajudando, enfim. E outras pessoas também dando essa força. Ontem, às 10 horas da manhã, o Lucas foi colocado na ambulância. E nós acompanhamos a saída dele do Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Muito bem. Mas como o destino, né? A gente não sabe o que Deus tem programado na vida da pessoa. No meio do caminho, chega a informação de que a vaga do Lucas no Beneficência Portuguesa foi ocupada por uma outra criança com mais urgência. E agora? Durante o trajeto, se conseguiu uma outra vaga pra ele no Hospital Incor. Também na capital, um hospital referência, um hospital especializado em cirurgias do coração. E o Lucas deu entrada no... Qual foi o horário? Às 9h30, é isso? 9h30, o Lucas... Eu recebi aqui a informação que o Luquinha estava entrando na sala de cirurgia pra fazer o procedimento cirúrgico. Torcida. Todo mundo torcendo. Meu Deus, tomara que corra tudo bem. A gente não sabe. Eu estou acompanhando, por enquanto, a última informação, às 9h30, que ele estava no procedimento cirúrgico. E nós vamos obter mais informações pra poder tranquilizar todos vocês que foram solidários, que ajudaram, que entraram aí no Face, postaram no Face, que oraram, que rezaram. Cada um tem uma crença, cada um tem uma forma de buscar, não é verdade? Cada um tem uma fé. E eu acho que é nessas horas que isso realmente ajuda. Luquinha, operado. Eu espero, né? E a gente vai ter o resultado. E na segunda a gente volta a falar disso. Deus existe. Deus é grande. Muito obrigado. Vem pra dois. Tomi Blade. Olha, no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos, uma cratera. Eles estão reclamando, né? A população daquele bairro ali, de uma obra, na verdade, inacabada. Eles dizem que há mais de uma semana há um vazamento de água ali no local. Mas nessa madrugada, uma cratera se abriu em frente a uma casa. Uma dessas casas aí, que você está acompanhando aí pelo vídeo, as imagens que a gente mostra aí. O morador não conseguiu tirar o carro da garagem. E ele tem medo que essa cratera, a água, o buraco, venha derrubar o muro da casa dele também. A Secretaria de Transporte informou que está fazendo obras de ampliação de bueiros nas ruas que... Nessas ruas aí, pra começar a pavimentar o bairro Santa Hermínia. Então precisa primeiro fazer aí essa parte aí do saneamento básico. A Sabesp também já foi informada. A cratera continua aberta e agora resta tirar o pé do chão pra resolver esse problema aí. Vamos aguardar a segunda, a gente volta lá pra saber como está. Atenção, você que gosta de fazer bom negócio, termina amanhã a Semana Azul Marabrás. É isso mesmo, gente. É neste sábado, os últimos móveis com descontos de até 90% pra você trocar tudo da sua casa. Isso mesmo, desconto de até 90%. Não dá pra perder. Amanhã, acorde bem cedo e corra pra aproveitar o último dia da Semana Azul Marabrás. E pra facilitar ainda mais, as lojas vão estar abertas mais cedo. Olha que maravilha. Não perca tempo. Confira essas ofertas. Conjunto Estofado Turim 2 e 2 lugares. Mais canto, espaçoso e confortável também. Além de ser resistente. Sabe por quanto? Só 10 vezes de R$ 59,90 sem juros e sem entrada no cartão. E pra aproveitar ainda mais e correndo, preste atenção, rack LED moderno e espaçoso com uma porta vai combinar muito bem com a sua sala. Só 10 vezes de R$ 19,90 sem juros e sem entrada e também no cartão. É barato, não é? Semana Azul Marabrás. Amanhã é o último dia. Aproveite. Bom, vem pra cá. Nossa campanha está aí. Eu quero pedir mais brinquedos pra você. Está acabando, gente. Não dá tempo de falar muito aqui, né? Traga aqui na Dr. Mário Galvão 463. Tô indo embora. Vem aí o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com falando nisso. Nosso lema. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com o Blai Estância Nativa e a Solange Moraes também com o Blai Estância Nativa.